Dia de ir para a escola Aqui na TV Escola, todo sábado Félix Aureola em O Bonto de Fadas Tinha razão, água fria, pura Lá também morava uma fada malvada, perto do palácio Que tinha bom coração, incomodavam a fada malvada Só com suas bruxarias Pessoa má e dominadora, depois que deu apenas uma mordida Numa maçã e vinha na fonte E quem conseguisse fazer isso, seria então o seu Todos os príncipes de longe e de perto foram atrasados